Quem que eu acho que vai ser campeão da Série A? Eu acho que o campeão da Série A vai ser o Atlético Mineiro. Se eu tivesse que fazer uma aposta de casar dinheiro, casar dinheiro, casar dinheiro, bufunfa, eu apostaria que o Atlético Mineiro vai ser campeão brasileiro, o Flamengo vai ser campeão da Libertadores. Caralho, a Copa do Brasil eu acho difícil. O G6 do Brasileirão, eu acho que vai ser atleta... Sem ordem, tá? Mas acho que o Atlético Mineiro vai ser campeão. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo... Sem ordem, tá? Acho que o Flamengo pode ser segundo. Corinthians. Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians... Bragantino. Falta uma vaga aqui, mané. Essa vaga vai ser do Fortaleza, mas o Fortaleza eu não sei se vai conseguir segurar esse rojão não, mané. O Galo é lendário, pô! Ele... Porra, ele bica, pô! Não tem jeito... Não tem jeito...